Música 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 A gente fica muito... Música Amor como é que é assim? Música É a cor aqui, tá bom? Tá bom? Música Ali é o... Saco da longa Demos uma olhada ali, mas hoje com esse vento não tem um bom abrigo, agora nós estamos aqui descendo pela Ilha Grande, Angra dos Reis, dia 9 de junho de 2016. Os pescadores também estão se recolhendo, ali atrás é o Lago Verde, nós tivemos um lago novo. Vamos cortar o motor agora e vamos levantar a Genoa, eu vou filmar. Ajuda, eu vou pedir a força para o Guilherme. Ajuda o camarada Guilherme, eu vou filmar vocês levantando a Genoa. Trabalho em conjunto, camarada Guilherme, Guilherme o cabo da Genoa e o camarada o cabo do enrolador. Cada um vai puxar um cabo. O comandante está aproando o barco. O comandante aproa o barco. Vai conseguir a minha vela. Aproa é botar o barco, bem na direção do vento. Ó. Aqui. Cuidado final. Quem está puxando? Jackson. Aí, ó. E... Oi, que peguei. Aí, né? Não, não. Tem que ter uma foto. Olha lá. Uma foto. Aí, abriu todo, abriu todo. Aí. Ha, ha, ha. É isso aí. Vamos caçar ela. Vamos ver primeiro o nosso rumo. Daí dá o ajuste. Aí, ó. Agora, vamos entrar no vento. Aproamos o barco. Abrimos a genoa. Agora, vamos entrar no vento, ó. Dá o rumo no barco. E agora, dá pra caçar a vela. Ó, ela tá solta, ó. Quero botar a carrinha. Opa. Opa. Quatro segundos. Eu acho que não. Acho que vai ser lá. Tem que caçar단. Tem que caçar aí mesmo. Tem que caçar a borrada do barco. Tem que caçar. Tem que caçar. mas nós estamos encostados na ilha, abrigados do vento, e o vento, ele vê um vento sujo, ele vê enrolo. E a melhor posição foi abrir a genoa aí por bombordo, ó. Aí foi caçado desse lado. Tudo um trabalho rápido, né? Puxa dali, solta dali. Essa é a parte boa de verejar aqui em Angra dos Reis. Agora nós cortamos o motor e vamos escorregando a ilha. Até achar um lugarzinho pra nós ficar aí. Vai, vieta.